O que é o Juventude? Ele ficou só na frente do goleiro. Toca no meio para o Pereira. Que bola para o Cassiano. Pode fazer o segundo bater o rasteiro. Gol! O do Juventude. Cassiano estufou a rede do Rafael Robalu pela segunda vez. E também tira a camisa na comemoração. O Juventude amplia o marcador e confirma a vitória no finalzinho. Na marca de 42 minutos. E o Cassiano já tem amarelo, hein? O Cassiano já tem amarelo. Vai ser expulso pelo árbitro. Aí o cartão amarelo. Cartão vermelho. Tá na rua o Cassiano. Impressionante. Você tá vendo de novo por todos os ângulos o gol do Cassiano. O Batista chamou a atenção desse lance. O Rogerinho tirou a camisa, levou o amarelo. Agora, fazer o gol já, ter amarelo e tirar a camisa. Aí é demais, Batista. 2 a 0, Juventude. É, não. Essa, bom, agora, tudo aquilo que a gente tinha falado, dentro de uma situação de você ter só o primeiro cartão, arriscando levar o segundo. Agora, já ter um cartão amarelo e fazer mesmo assim, deve ser muito, muito, muito gostoso comemorar um gol tirando a camisa, sabe? Deve ser uma emoção diferente. Tá na rua. E o Pico, ele agora, desesperado. A sorte do Juventude é que o gol foi aos 42 minutos. Ah, pois é. Até talvez por isso ter tirado, mas é incrível. Bibiana. Ah, não. Olha só. Olha o teu no cu, Matheus. Deixa eu te fuder, Matheus. Que negócio. Me dá no cu, Matheus. É muito cabaço, meu. Foi falado, é outro jogo. Voltou de suspensão hoje. Essa merda, hein. Até cortar o áudio mesmo. Xingando todo mundo, hein. Fica que pariu, velho. Que bola. Não. Vem de trás, velho. O cara veio aqui de trás, velho. O cara veio de trás, velho. Não tem como estar impedindo um lance desse, velho. E ele vai dar ponto ao crédito, hein. Não tem como ter, velho. Nossa. Quero ver quanto vai dar!